Fala galera do Breja Maníacos! Hoje estamos aqui de esporte radicais Adrena! Óculos escuros, óculos escuros! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Hoje nós estamos trazendo essa Irish Red Ale Cervejaria Adrena Beer Cervejaria de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro Essa cerveja do Betão Betão é apaixonado por esportes radicais E por isso é o nome Estive conversando com ele numa oportunidade Quando ele enviou as amostras E ele pediu pra que ele falasse um pouco da história da cervejaria Na virada de 2016 pra 2017 Ele começou a produzir essas cervejas A Adrena, ela tem outros dois estilos Ipa e Iapa E essa Irish Red Ale Tem muito a ver com Com os esportes radicais que ele pratica Ele prepara a sua abraçagem E sai pra fazer alguma atividade extrema Ou salta de paraquedas Ou faz um mergulho Ou pratica montanhismo Pra ele resgatar essa essência E tem feito muito sucesso lá em região de Niterói Entre os montanhistas e os paraquedistas E o teor cólico dela tá bem altinho 5,8 O teor do Irish Red Ale Tá batendo quanto mais ou menos? Fala Você é nosso professor Fala aí amigo Olha, segundo o BJCP 2015 Uma Irish Red Ale tem que ter até 5% Já que ela passou um pouquinho Mas... Isso é ruim pra mim? Não Não É ruim pra quem faz esporte e ar de calma? O que? O que? Cobridor de quem? Cobridor de quem? Do Breja Maria Do Breja Maria Quer ganhar? Fica ligado nas promoções aí Então vamos começar a nossa... Agora vamos ver aqui já É Espetáculo da natureza É Cabe a garrafinha toda Que maravilha Muito bom Apareceu esse belo espetáculo Esporte me lembrando a montanha já Já subiu a montanha Renato? Algumas vezes De carro É isso aí Eu tô esperando Só um segundo Vamos que vá Lembrando que a gente já trouxe uma Irish Red Ale aqui no canal E nós harmonizamos com pizza, não foi? Verdade Vamos lá Renatão Galera Fica a dica Pra você que vai fazer o rapel Vai pular de paraquedas Toma uma adrenal antes Vale a pena Nota 8 Baez, dê suas considerações contra essa Irish Red Ale Então cara Gostei bastante dela Ela tá bem equilibrada Pra mim tá dentro do estilo Bem parecida com a Noi também A Roça Eu dou nota 9 pra ela Muito boa Muito boa Bom, minhas considerações contra a Adriana Beer Dentro do estilo Esse aroma Que remete um pouco Esse aroma Maltado Que lembra um pouco de Biscoito Um pouco Um pouco também Na boca A sensação De ter um pouquinho de caramelo Toffee Ela tá Ela tá bem dentro do estilo E o álcool Passou um pouquinho de estilo Tá com 5.8 Para beber Mas não Tá muito tranquila Ela tá muito redonda Tá redonda Ela tá redondinha E eu costumo ser assim Que eu não acho nenhum defeito aparente Assim Que não Que Ah, eu não gostei disso Na cerveja Eu não achei nada Que eu não gostasse da cerveja Eu não tenho outra nota Que não seja nota 10 Nota 10 pra Adriana Beer Bom, então Seguindo a frase lá da Adriana Beer Quem não vive ao extremo Ocupa muito espaço na terra Excelente cerveja, Betão Parabéns aí Então, pessoal Não esquece de se inscrever Clica no sininho ali Pra receber notificação Quando a gente colocar os vídeos E também curte o canal lá no Instagram Que a gente faz uns ao vivo lá Às vezes, tá? Isso aí Então, como diz o nosso ditado aqui Se dirigir, não beba E se for beber Chama, chama E se for pular de paraquedas Beba adrenal Ah,走 E se for pular de paraquedas Ih Se for pular de paraquedas